O setor de carnes é um assunto do AgroSport de hoje porque os embarques de carne bovina e de frango podem bater recorde este ano. Nós vamos conversar com o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, que traz todo esse cenário pra gente. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Falando diretamente da filhada do Canal Rural hoje no Paraná, em Curitiba. Exatamente. A gente vai trazer hoje uma análise, um balanço das exportações de carne bovina, de frango e suína, o complexo carne, vamos dizer assim, nos primeiros nove meses do ano, janeiro a setembro, e fazer uma projeção para o encerramento das exportações com base nos embarques do último trimestre de 2021. Vou pedir pra colocar na tela o gráfico de boi primeiro da carne bovina, das exportações de carne bovina. Vamos lá? Tá na tela já, pode comentar. Percebo ali que de janeiro a setembro, a carne bovina, o Brasil embarcou 1,39, 1,4 milhão de toneladas, para uma receita cambial de 8,5 bilhões de dólares. Percebo no gráfico a barra amarela da receita cambial, recorde absoluto na receita cambial. E o volume, a gente tá aí próximo de 1,4 milhão de toneladas. O que significa isso, tá? Com o embarque na casa do, como no ano passado, no último trimestre, 300 mil toneladas em três meses. Se a gente seguisse o ritmo do ano passado, de outubro a novembro, 100 mil toneladas por mês, a gente deve bater 2021, quando nós fizemos 1,56 milhão de toneladas, e chegar muito perto do recorde, lembrando agora de volume que nós estamos falando, de 1,72 milhão de toneladas verificado em 2020. Então, a carne bovina, mercado bastante aquecido, seguramente um recorde em relação a 2021, quando a gente fala de volume, e perseguindo a marca histórica de 2020 de 1,72 milhão de toneladas. Quem é o nosso principal comprador disparado? China. Só lembrando, a China é responsável por 50%, 55% das compras da carne bovina brasileira até o momento. Vamos olhar o frango agora? Por favor, se pudermos dar a tela para a gente. Ok, gente, vamos lá. Olha só o frango, gente. O frango também, a receita cambial, que é a barra em amarelo, vocês estão vendo ali 6,7 bilhões de dólares, é muito próximo da receita cambial recorde exercida, verificada em 2021, de 6,95 bilhões de dólares. Em relação ao volume, nesse momento de janeiro a setembro, 3,36 milhões de toneladas, antes 4,24 milhões de toneladas do ano passado. Vamos superar a marca REC durante o ano passado? A considerar os embarques do último trimestre de 2021? Sim. De outubro a dezembro de 2021, o Brasil embarcou para o exterior um pouco mais de um milhão de toneladas de carne bovina. Ou seja, na casa das 350 mil toneladas por mês. Então, um potencial aí bastante próximo de ser atingido de 4,3 milhões de toneladas de carne de frango exportadas em 2022, superando as 4,2 milhões de toneladas do ano passado. Vamos olhar agora a carne suína, por favor. Lembrando, gente, que no ano passado, vocês vão poder ver no gráfico ali, a marca histórica de exportação de carne suína aconteceu no ano passado. O Brasil cravou 1 milhão de toneladas enviadas para o exterior no ano passado, lembrando bem, com uma receita recorde para o período no ano passado, nessa série que a gente está analisando aqui nesse gráfico desde 2018, de 2,47 bilhões de dólares. O que acontece esse ano? De janeiro a setembro, nove meses, nós não acumulamos 740 mil toneladas enviadas ao exterior, foi uma receita cambial de 1,7 bilhão de dólares. O que acontece? Vamos olhar o outubro, dezembro do ano passado. Quanto que nós fizemos de carne suína de outubro a dezembro do ano passado? Fizemos 240 mil toneladas. O que significa isso? Vamos repetindo a marca de outubro a dezembro do ano passado, agora em 2022, a gente vai chegar muito próximo da 1 milhão de toneladas, ou seja, 980 mil toneladas. Então, uma torcida aí para que a gente possa, pelo menos, cumprir, estabelecer a mesma meta do ano passado, em volume, que foi recorde. O que aconteceu? Por que a carne suína está num ritmo mais lento que a carne bovina e que a carne de aves, nesse ano, no mercado internacional? De novo, nosso grande parceiro, nosso grande comprador da carne suína, assim como a bovina, é a China. Quase 60% da carne suína vai para a China. E a China teve uma retomada na produção esse ano, pós-peste suína africana, quando eles tiveram que dizimar parte do plantel no ano passado. Então, gente, é por conta disso que segue no ritmo mais lento. Ou seja, se a gente exercer, fazer a marca do ano passado de 1 milhão de toneladas, não tenha dúvidas que será uma performance extraordinária a considerar esse ambiente internacional e esse ambiente sanitário de recuperação na China. Priscila, e só para encerrar, vocês falaram há pouco da questão do trigo, o reajuste do trigo na Bolsa de Chicago por conta do aumento da tensão no conflito no leste europeu. Parte desse desempenho da proteína animal do Brasil no mercado de exportação também está relacionado ao conflito no leste europeu. É o mundo se abastecendo não só de grãos e cereais, mas também de proteína animal. Uma grande oportunidade para o Brasil não só consolidar a sua participação nas exportações, no mercado, no comércio internacional, como ampliar essa fatia em alguns produtos, como é o caso da carne e do frango. Tá certo, obrigada Giovanni. Só aqui para falar para o nosso telespectador que a gente teve um pequeno problema aqui na imagem, mas o recado foi dado, as informações foram passadas aqui. Te agradeço e até uma próxima. Uma boa tarde.